Pietro, por favor, eu preciso que você tire esses ventiladores daqui, que eu estou organizando o quarto aqui, eu já vou vir limpar aqui, eu preciso que você coloque esses ventiladores tudo lá na casinha, beleza? Ah, a mamãe quer que eu leve os ventiladores lá para a casinha. Ah, não acreditou que a mamãe quer que eu leve os ventiladores daqui para a casinha. Ah, não acreditou que a mamãe quer que eu leve os ventiladores daqui para a casinha. Ah, a mamãe quer que eu leve os ventiladores lá para a casinha, não quero, eu vou deixar aqui na sala. Vou brincar aqui com eles, é muito legal brincar. Galerinha, se inscreva no meu canal, deixa o joinha, saber que esses ventiladores são o meu pai. Esse aqui é o que o meu gostou, a gente arrumou ele. Esse aqui é o que eu quebrei um dia, tem uns três vídeos que a gente fez. Um dia que ele estava quebrado, um dia que ele estava quebrado, a gente arrumou, né? Um dia que ele tirou uma hélice, daí tem dois deles, né? Esse quando a gente arrumou a hélice, colocamos outra, e o outro que eu quebrei, e o outro que a gente arrumou. Que a gente fez papelão tudo, fizemos uma gradinha, é, tudo. Esse aqui, gente, é o que o meu gostou, é um mundial. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.